Salve, salve galerinha do primeiro ano, começando mais uma aula ao vivasso aqui no MIT. Estamos gravando aqui para o primeiro ano completo, a gente está numa fase nova, a gente tem aulas presenciais e aulas remotas, ao mesmo tempo, então a gente está sendo híbrido. Durante a semana nós tivemos aula, eu tive aula com o primeiro A, com o primeiro B presencial e hoje está sendo aqui gravada a aula com o primeiro ano A, mas esta aula de hoje vai servir para todas as turmas. Já comecei com o primeiro B, com o primeiro C ao vivo, presencial, e agora estou aqui remotamente falando com o A, mas esta aula está sendo gravada e vai servir para todo o primeiro ano, tá bom? E hoje a gente vai começar falando sobre o capítulo 14, continuando aí falando sobre a filosofia e a arte. Nós temos aí o terceiro capítulo que vem falando sobre belo, sobre filosofia, a concepção de vários filósofos e várias correntes. E hoje a gente já vai finalizando aí uma tríade, três capítulos aí que vem falando sobre a questão da beleza, o que é beleza, beleza na antiguidade clássica, beleza no mundo moderno. E hoje nós vamos finalizar essa tríade falando de beleza no mundo contemporâneo, o mundo que nós estamos vivenciando hoje. E esse mundo contemporâneo a gente tem que entender que vem desde o período que nós chamamos século XIX para o século XX. Então esse é o período mais contemporâneo que nós vamos falar hoje, tá bom? Então a gente vai continuar aqui falando com a galera, acompanhe aí a nossa aula no nosso canal. Então pegue o livro aí que a gente vai começar a falar do capítulo 14 para vocês, tá bom? E a gente tem que lembrar que esse capítulo 14 vai finalizar em uma tríade que nós estamos falando que é sobre filosofia e arte. Então o primeiro capítulo aí, dois capítulos atrás, nós falamos sobre a arte e a filosofia para um mundo que é um mundo antigo, vamos dizer assim, para entender qual é a visão da filosofia e da arte, que é muito forte. A gente pensa que não, a filosofia ela se dedicou muito a estudar a arte, entender a arte, pelo viés da questão do belo, a entender o que é o belo, o que é a beleza. E na antiguidade clássica a gente já estudou isso, a gente sabe que quando se fala de antiguidade clássica, a gente tem que entender que trazendo Platão, trazendo inclusive o próprio Aristóteles, que vai falar de sentidos, é bom sempre a gente lembrar disso, a ideia dos cinco sentidos que nós temos hoje é uma ideia que Aristóteles vai escrever, essa concepção aí de audição, visão, olfato, paladar e tato, esses cinco sentidos que estão referendados a nós, seres humanos enquanto ser, foi escrito e foi nomeado por Aristóteles, lá na antiguidade clássica. Hoje nós sabemos, obviamente, a ciência lhe dá mais de um sentido, nós temos outros sentidos, tem nomes inclusive, sentido para medo, sentido para alegria, isso também são sensações, e também isso já está listado enquanto sentidos que nós temos. Mas quando a gente fala de sentido, a gente lembra desses cinco aí, que são os cinco clássicos, né? E o Platão, ele vai falar que para sentir o belo, você ter o prazer, que é um prazer que você alcança quando chega em determinado nível de consciência, pelo viés do caminho das ideias, inclusive, que sempre ele vai discutir, ele tem que ser um prazer que usa apenas dois sentidos, que é a audição e a visão. São os dois sentidos, basta esses dois sentidos para Platão para que você consiga ter a dimensão do belo. E também, esse belo, para a Antiguidade Clássica, ele é pensado numa forma de tentar representar o mais próximo do natural, o mais próximo da realidade observada, ou seja, aquele que é o mundo sensível. Então, se buscava muito a simetria, a perfeição simétrica, se procurava fazer o mais próximo do que você consegue observar fisicamente nas esculturas, nas pinturas. Então, essa busca aí, o belo, ele estava ligado à simetria, à perfeição física, vamos dizer assim, ou à busca dessa perfeição física, se é possível pensar nisso, ao longo de muito tempo, isso continua, continua inclusive até hoje. A gente vai ver na Renascença, por exemplo, retomando essa visão, quando você tem ali os pintores e escultores renascentistas, eles vão beber na fonte ali, dessa beleza simétrica, dessa tentativa de perfeição anatômica. Então, você tem aí grandes nomes na Renascença, como Rafael, por exemplo, que vai fazer a pintura lá da Capela Sistim. Então, você procura na pintura de Rafael. E também, por exemplo, ele que vai pintar lá o Eliseu, que tem aquela imagem clássica, que eu já mostrei para vocês, que parece Platão apontando para cima, o mundo inteligível, Aristóteles falando, não, é aqui o mundo sensível. E vários outros filósofos da antiguidade clássica, ele tem aquela pintura também do Rafael. Então, ele mostra uma questão simétrica, tudo bem certo, onde está o centro. Eles tinham muito essa matemática na pintura e também na escultura. E você tem outros nomes que, obviamente, vão aparecer na Renascença. E a gente viu um outro capítulo, para poder a gente entender isso que nós vamos estudar hoje, que foi o capítulo 13, que vai falar já de uma virada para a modernidade. Como os filósofos da modernidade vão conceber o belo. Inclusive, esses filósofos da modernidade, eles já vão se tornar, inclusive, críticos desse tipo de ideia que se tinha na antiguidade clássica no geral, não todos. E a gente pode, então, destacar dois filósofos que vão ser muito discutidos no capítulo 13, que vai ser o Hilmer, por exemplo, o David Hilmer, e o Kant. A gente tem que lembrar que eles são filósofos de uma linha, que é uma linha que vai falar, ou pensar, ou colocar o homem no centro das coisas. A epistemologia, o conhecimento humano, sendo importante. E eles são de uma linha que é a linha empirista. E pensar a linha empirista significa dizer que eles eram muito ligados à questão da experiência, que o homem só consegue aprender quando ele tem a experiência. Então, tanto o Hilmer quanto o Kant, eles vão falar de uma beleza também, que é possível você aprender. Então, entender a beleza por um viés do intelecto, aí a gente vai destacar um pouco o Kant, porque ele fala que há uma busca de prazer, sim, em encontrar o belo, mas quando você encontra esse prazer aí para Kant, ele tem que ser um prazer desinteressado. É interessante a gente sempre lembrar disso, é uma palavra muito importante. E aí, então, no capítulo 13, a gente entra com um nome, uma palavra que vocês têm que tomar cuidado na prova, além de pensar Kant, no capítulo 13 ele dá muita conta do filósofo Kant, que ele é um filósofo do século XVIII. Ele é um filósofo, assim como o Hilmer, que é influenciado, sim, por um processo, que é o processo da Revolução Industrial. Eles estão vendo uma sociedade que está em franca mudança, você está vendo ali uma sociedade que é uma sociedade burguesa, que está se forjando e está se construindo como uma sociedade que vai determinar gostos, que vai determinar atitudes e que vai influenciar muito o que nós vamos discutir agora no capítulo 14. Então, esse prazer desinteressado é algo que você tem que tomar sempre cuidado, quando você pensa em Kant, relacionado à filosofia e à arte e à cultura. E o outro nome que eu estava a falar para vocês é a questão de estética. A estética vai aparecer de novo aqui no capítulo 14, como nós vamos ver. Então, essa introdução aqui foi uma introdução para fazer um resumão para vocês. Este resumão foi o que eu trabalhei um pouquinho mais, falando um pouquinho mais de cada capítulo, nas aulas presenciais. Então, também estou falando aqui para o pessoal que está 100% online na quinta-feira. Então, na terça eu tenho aula com o primeiro ano B e o primeiro ano C presencial, mas o A ficou na quinta-feira remotamente. Então, para a gente poder ter aí uma ideia geral. Peraí, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui a pergunta. Sim, Brenda, é exatamente isso. Bem, bem observado. A estética, ela vem sendo muito mais trabalhada desde o capítulo 15. Ela vai continuar sendo trabalhada no capítulo 14. E aí, qual é o grande pulo do gato para vocês? Até respondendo um pouco mais a Brenda. Quando pensar em estética, é pensar como você observa, né? Ela é algo do intelecto? Ela é algo que pode ser aprendida? Ou ela é algo natural, né? Como você observa as coisas. Cada período vai ter aí uma forma de visão. E hoje, começando já para valer aqui o capítulo 14, que tem como título Filosofia, Arte e Cultura. Então, a cultura, ela também está muito relacionada aí nesse sentido. E a cultura, ela também é muito abrangente. O conceito de cultura, ela é muito complexa. A gente não pode entender apenas cultura com o viés de um grupo. Porque quando a gente pensa... Por que que aparece cultura aí no capítulo 14, professor? E aparece aí a palavra cultura porque nós vamos ver na segunda parte do capítulo vários, alguns filósofos. Inclusive, um filósofo paraense. A gente vai falar com calma dele, que é o Benedito Nunes. Que bom! Fiquei muito feliz em encontrar logo no início do nosso capítulo aí o Benedito Nunes, que é um filósofo, um filósofo paraense. Foi professor da Universidade Federal, professor de outras universidades estrangeiras e reconhecido como um grande filósofo brasileiro. A gente vai falar com calma aí desse paraense ilustre. Mas a partir da metade do século... A partir da metade do teu livro aqui, a gente já vai ver alguns críticos dessa questão da visão da própria estética, de como a cultura burguesa começou a transformar a arte em algo comercial. Então, por isso que aparece a cultura aí como quem é que está determinando aí a partir da virada do século XIX para o século XX, a cultura burguesa começa a determinar as artes sendo vistas como um produto industrial e que, portanto, pode ser um produto rentável. Que é muito da concepção que nós temos hoje, né? Recentemente, nós tivemos aí um caso, né? Que eu não vou entrar no mérito, mas teve uma empresária que comprou lá a obra de um renomado artista plástico brasileiro para quebrar como revolta. A obra era caríssima, era a obra mais cara. Uma das mais caras que ele tinha lá no seu ateliê, em torno de mais de 20 mil dólares. Então, tu multiplica aí por 4 reais, por 4, 4,5 que é o dólar hoje para você ver quanto é que esta obra valia em termos de reais. Ela comprou e com uma revolta lá que aconteceu lá também, lá no restaurante dela, ela quebrou na frente lá do artista que todo mundo ficou, algumas pessoas ficam, meu Deus, comprou. Então, a arte, ela tem valor. As obras de arte, elas têm valores e são valores altíssimos. Você pega um Portinari, que você pega outros artistas, Van Gogh, que na época que eles pintaram não tinha este valor. E que ao longo do tempo, pela cultura, que no caso é a cultura burguesa, que o livro vai falar, ela vai se tornando comercial. E hoje ela é assim. Então, filósofos, como por exemplo, o Marcel Duchamp, que está lá na página 112, já é um grande crítico de arte, é um filósofo também, ele começa a criticar essa mercantilização da arte. Ele vai dizer que a arte, então, perde o sentido do que realmente ela queria, porque ela acaba tendo um valor comercial. E não só ele, mas a escola frankfurtiana, a escola de Frankfurt, que a gente vai falar rapidamente, a gente já comentou no capítulo passado, também será um desses grandes críticos aí. Mas para a gente começar mesmo falando sobre o capítulo 14, a importância da filosofia, na arte e na cultura, eu vou apresentar para vocês aqui um slide. Olha aí, aí a gente tem o livro de vocês, ele abre com um texto bem interessante, que é um texto de um filósofo paraense, que é um trecho aí de um dos seus escritos, a introdução à filosofia da arte. Olha só, o cara tem um livro que se chama A Filosofia da Arte, por aí, tu tira então a importância dele dentro desse campo. Ele é um filósofo, ele primeiro foi formado em Direito, e depois ele se forma em Filosofia, se torna professor de Filosofia, numa época em que pensar a universidade era uma coisa bem difícil aqui para a região norte. E ele se torna um dos grandes nomes da Filosofia Nacional. Ele é estudado, ele tem várias obras aí, como vocês podem ver, que é o Benedito José Viana da Costa Nunes, mais conhecido como Benedito Nunes. E ele é um filósofo, tanto de formação quanto um filósofo, a gente tem se dedicado mesmo à filosofia, tem vários livros, e ele é um filósofo que vai estudar muito a arte, não é à toa que ele aparece nesse capítulo. Inclusive, o Centro de Convenção da UFPA, quando vocês tiverem oportunidade, ou quem já foi lá na Universidade Federal do Pará, que é uma das maiores universidades do Brasil, em termos de, assim, da própria, só em um espaço, os principais, porque a UFPA é espalhada para o Pará todo, né, tem a casa em Belém, mas ali o centro, onde está a reitoria mesmo, o principal, ele é um espaço realmente muito grande, e lá foi criado, alguns anos atrás, um centro de convenção, muito grande, por sinal, que se chama exatamente Benedito Nunes, em homenagem a esse ilustre professor, professor emérito, e tem um monte de títulos, né, e extremamente reconhecido, né, e o Benedito Nunes, olha, ele foi filósofo, professor, crítico literário e escritor, tá, ele nasceu e morreu em Belém, morreu em 2011, né, então não é tão, assim, há muito tempo atrás que ele morreu, tá, e nós temos aí, então, até a imagem dele aparecendo ali, falando, nasceu em 1929, então ele tem várias obras aí, e ele acabou se tornando especialista na esfera literária, em dois grandes nomes também, não somente, mas especialmente, ele vai falar da Clarice Spector, ele tem vários livros, né, e o Guimarães Rosa, que já era mais para o final da vida dele, ele também vai acabar se especializando, ele falava de arte em forma geral, tá, e na esfera filosófica, ele era um professor de filosofia, né, ele trabalhava na Universidade Federal do Pará, tudo mais, então, nesse campo aí, ele vai ter, ele vai se especializar, principalmente, em Heidegger, ele tem muitas obras falando, muitos textos, artigos falando de Heidegger, Kant e Nietzsche, tá, ele falava de, na filosofia como forma geral, bom, Kant e Heidegger, também estão relacionados, a questão da arte, então, não é à toa que ele vai acabar, é, da questão da beleza, não é à toa que ele vai acabar também, é, sendo um especialista, em Kant, Heidegger, e Nietzsche, tá, como você pode ver aí, na tua tela, ele tem aí, várias publicações, né, tem, isso aí eu estou falando de livros, eu não estou falando de artigos, tá, então, ele era um homem que se dedicava a escrever, é, e, é, ele vai, desde 66, é, com as suas primeiras publicações, que tem em rede de sons, até 2010, que é quando é a última obra em vida dele, né, então, a última obra dele vai ser exatamente, Ensaios Filosóficos, a partir daí vai ser publicado, então, em 2012, 2013, e 2017, obras póstumas, que ele deixou ali, é, vários escritos, aí foi, então, feito coletâneas, e acabou, é, dando para publicar, mais três livros, olha, por aí tu tira, né, ele nem tinha publicado, então, são coisas que ele estava escrevendo, e que ficou por ali, que ele acabou não publicando, morreu, depois, vem ali, as pessoas que estão mais próximas deles, recolhem esses, esses escritos, começam, então, a ver que é, pode ser publicado, e aí, em 2012, é publicado do Marajó, o arquivo, né, Bebe, Panorama da Cultura no Pará, A Rosa, o que é de Rosa, Literatura e Filosofia em Guimarães Rosa, e, uma obra, é, ligada mais à filosofia, que é Heidegger, como eu falei para vocês, que era um dos filósofos, que ele acabou se, é, especializando, então, o próprio Benedito Munes, ele, ele abre o livro de vocês, porque, como ele era um crítico literário, um filósofo, ele vai falar muito, dessa, desse mundo, da questão da arte, no mundo contemporâneo, tá, então, a, o grande ponto aqui, do livro de vocês, deste capítulo, é falar sobre a questão, da arte, contemporânea, tá, então, esse que é a linha, por isso que vai aparecer, aí, o Benedito Munes, como um grande crítico, falando sobre essa questão, da beleza, e ele vai comungar, é interessante a gente pensar nisso, por que que ele aparece aí? Porque ele vai comungar muito, com a linha, que vai ser o principal filósofo, que este capítulo vai trazer, e qual é, é, o principal filósofo, professor, que, é, este, este capítulo traz, é Hegel, e por que o Benedito Munes, vai comungar muito, do que o Hegel está falando, porque, a gente vai perceber, que Hegel, ele vai ter uma visão, que é uma visão, crítica, da arte, nesse mundo, contemporâneo, primeiro que a gente tem que pensar, aí, que Hegel, né, aquele que vai trazer aí, vai ser o principal, é, referência, desse capítulo, ele é um homem do século XVIII, para o século XIX, assim como Kant, né, ele vai debater com Kant, inclusive, ele tem uma visão, é, da visão de Kant, em relação, a, é, filosofia, a questão filosofia e arte, né, é, o Kant, ele fala, é, da sensibilidade, mas ele vai falar, de um prazer, que tinha que ser um prazer desinteressado, o Hegel, ele já vai ter uma visão diferente, que ele vai falar também, da sensibilidade, então, os filósofos discutem muito, essa questão da sensibilidade, dentro da estética, mas o Kant, desculpa, o Hegel, ele já vai falar, de que, esse prazer, ele tem que ter, certo, interesse, sim, é, ele já não tem uma linha, da ideia do prazer desinteressado, que tem, a visão, de Kant, para a gente pensar isso, a gente tem que lembrar, que Hegel, ele vai ser um filósofo, é, dos mais, assim, intensos, para se estudar, dentro do campo da filosofia, então, eu não vou me aprofundar aqui, é, nas ideias filosóficas, de Hegel, porque ele é um debate, como eu já falei para vocês, intenso, dentro da universidade, então, imagine trazer Hegel, para o primeiro ano, então, eu vou falar de uma forma bem, assim, dentro do que o conteúdo, e o programa, e a linha de pensamento, do primeiro ano, permite, vocês tem entre 14, 15 anos, no mais tardar, 16 aí, né, mas em tese, vocês tem entre 14, 15 anos, e vocês pensam, Hegel, ele vai influenciar a mente, de jovens como vocês, na idade de vocês, na época em que ele começa a discutir, tem estátuas, né, tem universidades que tem estátuas de Hegel, é, ele vai ser um filósofo muito importante, um filósofo alemão, e ele vai acabar criando uma linha, que é a linha hegeliana, tem muitos jovens, que vão seguir, vão, ele vai ter discípulos, assim, é, com nomes importantíssimos, é, e também, dentro, assim como Platão teve vários seguidores, como o próprio, é, Aristóteles, que em determinado momento rompe com Platão, que passa a ter o seu próprio tipo de pensamento, sua própria filosofia, também nós vamos ter hegelianos que vão romper com Hegel, como é o caso do Karl Marx, por exemplo, tá, Marx é um, foi um hegeliano na sua juventude, amava a Hegel, a discussão que Hegel fazia, e quando ele foi se tornando mais maduro, ele passou a ser altamente crítico a Hegel, por exemplo, Karl Marx, tá, é, os jovens hegelianos, sejam eles de direita, porque você vai ter hegelianos da linha de direita, e hegelianos da esquerda, eles eram partidários ali, da concepção hegeliana, então, é o que nós chamamos de hegelianismo, hegelianismo, né, o Hegel, ele vai falar uma coisa em relação à arte, que ele é muito interessante, ele vai dizer que, para você alcançar o princípio ou a ideia de belo, você precisa entender o que eles chamam de Gäst, né, o que é Gäst? Gäst é uma palavra alemão para espírito, traduzindo literalmente, é quase ghost, né, o alemão tem um pouco ali do inglês também, né, então, Gäst, o Gäst é espírito, só que a gente não pode entender espírito como fantasma, tá, dentro do campo da filosofia, como, não, se fosse traduzido o alemão, como ele vai falar, Gäst, que traduzindo para o português, literalmente, é espírito, fica, pode parecer alguma coisa que está falando sobrenatural, mas não é isso, o que é que tu tem que entender? Quando ele está falando de espírito, Hegel, ele está falando de consciência, tá, então, é esse sentido para a filosofia que nós temos que levar em consideração ao, é, a questão do, do Hegel, né, então, quando você tem essa consciência da coisa, quando você consegue entender algo, e aí está faltando, está ligado à realidade, está ligado também à questão da arte, da estética, você encontra um ponto de absoluto, né, uma ideia absoluta das coisas, então, nas palavras de Hegel, a estética, ou a filosofia da arte, olha só como, ali, as coisas estão juntas, né, a estética, ou a filosofia da arte, é a investigação do belo, então, olha aí, a gente já falou de estética para Kant, a gente está falando de estética agora para Hegel, tá, é a investigação do belo, mas o belo, enquanto que é, ou deve ser, não é para Hegel o belo natural, né, aquilo que tu olhou ali, é o que está aparecendo naquele momento, e sim o belo artístico, o que você consegue entender de arte dentro daquilo, né, o que significa dizer, é, que, a, a arte, é, ela é subjetiva para Hegel, então, a arte tem como função, mostrar a evolução espiritual, por isso que eu estava falando lá do Geist, né, Geist, dos seres humanos ao longo da história, uma obra de arte, ela é bela, se ela cumpre tal função, independente, é, se a sua representação é agradável, ou não ao sujeito, e olha só, quando Hegel está falando isso, ele começa a, por que que Benedito Lunes vai comungar com Hegel e demais escolas que vem depois aí, os críticos, porque, é, vai surgir, a partir da, do período moderno, e sobremaneira, a partir da contemporaneidade, o que nós vamos chamar de arte moderna, a arte moderna, ela vai quebrar todos os paradigmas, né, que, é, a arte mais clássica tinha, não vai ter simetria, vai ter ali, cores contrastantes, então, algumas pessoas, quando elas olham aquelas, aquelas artes que é consideradas modernas, é, um monte de pintura, é, um monte de tinta para ali, quadradinho e tal, é, que vai começar, então, a ser o período que nós chamamos de impressionismo, né, que é o período do cubismo, tudo mais, e já estudamos um pouco isso lá no capítulo 13, algumas pessoas vão dizer que ele não me agrada, me dá até labirintite, né, um monte de linha para lá, meio sem sentido, as pessoas ali, elas aparecem todas tortuosas, se derretendo, um olho grande, um olho pequeno, ah, está mostrando a monstruosidade do, outros não, outros vão olhar, e vão dizer, olha, perfeito, está mostrando que o homem não é, é, um ser perfeito, né, que existem imperfeições, está mostrando, mais do que a parte externa, ele está representando também, algo interno, eu consigo observar na pintura, que ele não quer mostrar a parte, a parte externa ali, é uma coisa, internamente ele está daquele jeito, ele está sofrendo, ele se vê assim, tortuoso, há um conflito de coisas, há um tipo de interpretação, que são interpretações, que são meramente subjetivas, vai depender de cada um, então, como Hegel está dizendo, Hegel já estava falando isso, né, que a obra de arte, ela é bela, e independe, se a sua representação, é agradável, ou não ao sujeito, é, perceber a beleza, portanto, é igual a uma construção social, que por sua vez, é igual ao alargamento, da capacidade, de recepção do indivíduo, Então, todas as coisas são belas, se elas participam do processo de evolução espiritual, tá, ou seja, a razão holística do ser humano, é, por isso que você vai ter aí, a partir da segunda parte do teu livro, que é a página 108, que é o papel da técnica, na transformação da arte, vai começar a aparecer aí, críticos, que vão falar que a arte, ela acabou se tornando um produto industrial, e ela se torna produto industrial, porque ela também acaba sendo inserida num processo, que é o período da chamada Bela Epoque, que é um período, então, do modo de vida burguês, que acaba transformando a arte, como um produto comercial, como a gente falou hoje, e isso chega até os dias de hoje, então, a gente tem que entender isso, a arte como, tem gente que ficou riquíssimo, que consegue, é, viver, da sua arte, da produção, de vender a sua arte, né, e tem outros que, não, estão vivendo ainda, numa situação bem, precária, tá fazendo a sua arte, né, que as pessoas adoram, vê a beleza na arte, mas ele, ele faz a arte no sentido de contemplação, muitas vezes, e tem artistas hoje, que são reconhecidos como gênios, e que morreram pobríssimos, né, e que suas obras hoje, são coisas assim, absurdamente caras, né, Van Gogh é um, Van Gogh, pareceu muito estranho, aquele tipo de pincelada, que ele faz, né, como tal, fez o autorretrato, assim, a orelha dele, e tal, hoje você comprar o Van Gogh, que tem uns quadros bem pequenininhos, são milhões de dólares, na época, não custava isso, e mais, ele morreu pobríssimo, né, como vários outros artistas, não só na pintura, na música, e tudo mais, etc, que hoje são, é, ultra valorizados, então, se você tiver, a pastura, por exemplo, de um desses grandes artistas, músicos, né, de uma época, tá, e aí você tem também um valor caríssimo, então a arte, ela acabou se tornando um produto comercial, e aí então, dentro dessa logística, na virada de 19 para o 20, vão aparecer críticos, e que vão fazer críticas pesadíssimas, aí aparece, lá na página 112, inclusive tem, é um quadrinho, falando do filósofo francês, e também crítico de arte, assim como o Benedito Nunes, aqui o paraense, é Marcel Duchamp, que ele vai falar, é ele que traz essa tônica, de dizer do perigo, que a arte se transformou, para um mundo contemporâneo, dentro de uma logística do mundo burguês, uma visão burguês, um produto industrial, um produto vendável, um produto comercial, então, ele vai começar a dizer, que a arte, ela precisa se desprender, de fato, dessa questão, desta linha aí, que é uma linha comercial, e dentro dessa visão, que é a visão de Marcel Duchamp, vai vir, então, a escola, a escola de Frankfurt, a escola frankfurtiana, ela vai ter, entre vários outros, filósofos, sociólogos, e outros pensadores, que também não necessariamente eram alemãs, também eram de outros locais, como, por exemplo, o Theodor Adorno, Max Hockheim, o Walter Benjamin, e o Robert Marcuse, eles irão se tornar, então, a linha mais crítica, dessa visão artística, comercial, que eles, chamavam de linha burguês, a escola de Frankfurt, ele tem uma, um direcionamento ideológico, que é um direcionamento ideológico, marxista, é bom a gente dizer isso, é uma escola alemã, tanto é que parece aí, Frankfurt, Frankfurt, né, e aí, então, você tem, que eu estou olhando aqui o horário, para não passar muito do horário, tá, então, você tem, aí, essa escola, que nós já discutimos, né, a escola de Frankfurt, como sendo, uma escola, que nasce, na década de 20, que a década de 20, ele é um século, que vai aparecer, o fascismo, com muita força, esse fascismo, a linha, fascista, aqueles que eram, da linha fascista, eles viam a arte, como um modelo, daquela arte simétrica, que tinha que procurar, a perfeição, do ser humano, e quanto que a escola de Frankfurt, que também nasce, nesse viés, e ele é crítico, do fascismo, ele vai falar, da questão da liberdade, da arte, que a arte, ela deve ser subjetiva, não é à toa, que você vai ter, ali, o aparecimento, no início do século XX, né, do impressionismo, do expressionismo, né, do cubismo, vai aparecer, o Picasso, ali, que inaugura, então, esse tipo de obra, né, que você tem, então, a semana de arte moderna, no Brasil, no século, na década de 20, 1922, que, então, vai falar, dessa liberdade, da arte, que a arte, ela deve ser, mais subjetiva, e que ela deve ser, feita para as pessoas, e que a beleza, e a estética, ela deveria ser vista, dentro do campo, pessoal, dentro da linha, de que, do que agrada, a pessoa, como o próprio Hegel, acabava, afirmando, tá bom? Então, gente, já deu o nosso horário, tá, o que eu tinha para conversar com vocês, hoje, era sobre isso, na próxima aula, a gente continua, e logo, logo, eu vou estar falando com vocês, sobre atividades avaliativas, porque a gente já está finalizando, a nossa terceira bimestral, e ao finalizar, a gente vai falar, sobre o capítulo 15, filosofia, trabalho e vida, a gente encerra, neste capítulo, a nossa terceira bimestral, e depois, então, a gente vai fazer atividades avaliativas, tá bom? Então, a gente vai ficando, hoje, por aqui, até a nossa próxima aula, grande abraço, fui!